E aí pessoal, aqui quem fala o Warcanto, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui de My Time é Portia Vamos lá então gente, no último que a gente consertou, a gente foi àquele lugar lá, World Industries né Colapso, não, é World Industries né, os caras que fizeram o World of Warcraft, não, não é isso né Mas eu acho que agora a gente vai receber uma carta dizendo pra gente consertar, pegar a quest, vamos lá A gente também consertou a fazenda de árvores e a gente vai começar a receber recursos lá Todo dia a gente consegue organizar a quantidade de recursos que a gente quer receber de cada um né É, ó, obrigado blá blá blá, e aqui é que a gente ganhou o nosso Industrial Furnace Eu fiz isso no finalzinho do episódio, ontem, só que vamos fazer de volta Industrial Furnace Aqui né Vamos clicar pra construir, é bem fácil construir, é Marmory Steel Plate Industrial Cores Quer ver? Industrial Cores, se eu não me engano eu não consigo vazer cara Deixa eu ver É, consigo vazer, é bem easy na real né Vamos fazer dois Industrial Cores, deixa eu guardar essas paradas que eu coletei aqui que eu não gasto né Só ficar ocupando espaço aí no inventário e não é bom Ah, pega mais negócio Preciso do não sei o que core, isso aqui né Industrial Engine, se eu não me engano também preciso Não, ele não vai Industrial Engine, tô viajando a maionese véi Tá, mas ele vai Marmory e ele vai essa parada aqui Confundindo com outro negócio que eu fiz ontem E ele gasta madeira ainda, só que ele vai até 60 madeira Eu vou colocar aqui só pra vocês verem Mas eu não vou fazer produção hoje Vou focar nas quests, tá bom? Mas seria ideal né, já Substituto esses negócios aqui pra esse daqui Que dá pra colocar até 60 madeira Então é muita madeira E também dá pra fazer essa parada nova aqui ó Eu quero ver o Winding Rod Fazer 50 também Muito bom, porque manda essa parada vazia aí ó Fica um dia e meio né Aí ó Não, essa parada aí leva pouco tempo né Mas geralmente leva mais Como é que tá minhas plantas? Ah, tão de boas né Tão de boas ainda Dá pra... Não precisa colocar fertilizante já Vou guardar meus itens aqui E vou pegar meu cavalinho Ainda posso usar ele, aluguei Olha, vale a pena alugar os cavalos 500 pila, é baratinho Não é muita grana Só ver se a gente consegue pegar Algum contrato pra gente É... E compensa cara Compensa bastante pegar Tá, o que que nós temos aqui? É... Portes afastarem Isso aí é meio ruim de fazer Small Snatch Nem sei o que é isso Bronze Bar Isso aqui é um contrato merda Nível D, mano Melhor que nada Eu não sei Eu não gosto de pegar contrato de coisas Que eu não sei fazer Que eu nunca fiz né Claro que uma hora eu vou ter que fazer esses itens Então nunca vou fazer Aproveitar que os caras estão aqui Vamos comprar negócio de árvore Nós temos discos sobrando Cadê? A gente comprou um... Esse aqui né Cristela Tri É... Eu quero comprar um de cada Entendeu? Então compra maçã Dois discos Nós temos bastante né Compra maçã Compra esse daqui Não sei o que é Mas compra Compra o Nitra E o... Esse daqui Fechou né A gente tem 10 discos Que é exatamente o que eu preciso Pra entregar pro laboratório Não vai dar pra dar speed up Na velocidade né Mas tá bom Até terminar esses negócios Que vai levar 4 dias A gente consegue pegar mais discos Pra manter a pesquisa sempre fluindo Olha lá então Aí está Ó posso dar 20 discos cara Coisa pra caralho Não Não tem mais nada pra dar Tô zerado em discos Mas é bom saber Que tem algumas tecnologias Que vai 20 discos pra fazer Disco pra caramba Eu tinha visto na wikipedia Depois que você faz aquela quest Que a gente fez Pra chegar lá em cima Reparar o lift né O baciano lift stop Stop não né O elevador Era pra dar No próximo dia Já era pra aparecer A quest Pra gente chegar Naquelas indústrias Mas não veio Um torce que vem amanhã né Eu vou vir aqui Só pra gente configurar O negócio da Eu consegui comprar recurso Hum Antigamente você configurava Quanto que você queria Posso renovar Passo da upgrade Aqui ó Posso ajustar mesmo Aí tem a quantidade De recurso que eu quero Isso é muito legal mano Isso é muito legal Vamos resetar Tá E eu quero pegar Ironwood Que é mais importante Pra mim Que é mais difícil Conseguir Ironwood Entendeu Quantos Ironwoods Isso aqui é a quantidade De Ironwood Não né Eu não sei Total Entendi Vamos colocar o máximo De Ironwood Que é a parada Mais rara Que tem Isso aqui é fácil 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 Ruperfruit Também não é muito usado E esse aqui A gente usa Pra algumas coisinhas Então vamos pegar Esse aqui Fechou E agora Não dá pra fazer mais nada Tira isso aqui Não Coloca só esses dois Aqui então né Outros por dia Dez São só seis Isso aqui Pra você ver Como é que essa madeira É cara Mas ela é muito rara De encontrar Só tem dezoito Dela A gente vai gastar Muito dela Então vamos confirmar E Dá pra dar upgrade Como é que funciona Esse negócio De pagar Vários meses Pagar pra ver Ele renovou Só o contrato né E consigo dar upgrade Custar dez mil Mas você não tem gold Porra Grande pra caralho né Mas legal Então vamos configurar Pra nossa madeira Do nosso iron wood Que a gente não tem muito E é extremamente necessário Eu não sei o que eu vou fazer hoje Porque Eu queria fazer as quests Lá né Pra chegar no Indústria Já encontrar o cachorro Se não me engano Encontra o cachorro lá Eu acho que encontro o cachorro lá Vamos plantar nossas árvores Então Já que não tem o que fazer né Ah Na real Acabei esquecendo de comprar Um negócio Velho Acabei esquecendo de comprar Comprar né Tipo eu não tenho mais Desse negócio aqui Vou botar um fertilizante Eu vou ter que minerar então né Porque aí minerar Eu vou acabar pegando disco Até porque eu tô precisando De disco De alguns minérios Esse steel plate Aqui é bem carinho De fazer Mas eu vou mandar Vazer alguns Tá Manda fazer uns dez Aqui também Vou parar de fazer esse hardwood Aqui que eu tava fazendo Cancela Manda fazer mais uns dez Na real Eu só posso fazer nove E já acabou meu carbon steel Puts cara É carinho de fazer esse negócio aqui Vou deixar o mármore vazendo aí E o foco vai ser Fazer esse carbon steel aí Urgente Fazer o máximo disso aí Porque a gente vai precisar De muito dele Deixa eu guardar meus negócios aqui Pra não atrapalhar Deixa eu pegar de volta Pra ver se eu consigo fazer mais um Que eu quero começar a atualizar Os meus negócios lá Mas não dá Olha só Não tem recurso Vai levar alguns dias Pra atualizar todos esses negócios aí Pro industrial furnace Ele já começou a produzir Alguns desses negocinhos Aqui novo Aqui ó Eu não sei pra que que usa ainda Mas eu tô craftando Também aumentou Aumentando um pouquinho A fazenda aqui né E botei um baú aqui De plantações Específico pra isso Um símbolo diferente do mapa Olha só Que símbolo aí Que isso Eu não tive nada Não sei o que Ele quer Ela quer um seafood noodles É isso? Ah Isso aí são desejos Eu tinha visto Quando É tipo É alguma coisa Que o NPC quer Entendeu? E você pode dar pra ele E você vai ganhar Muita relação fazendo isso Eu acho que liberou Com a Com a Filius Por causa que a gente tem Uma boa relação com ela né Por causa de todas as quests Que a gente fez Ei Arlo Arlo Fica aí Chega aí Aqui está o seu pedido Foi um prazer Fazer um negócio com você E Vamos lá Também acabei esquecendo de pegar Eu acho que vou precisar Fazer mais varinhas né Guarda Guarda chuva Pra nossas Pra Pra entregar Pra ginger Que a gente tá querendo Melhorar as relações com ela E tá difícil Uma coisa que também liberou Pra mim fazer Foi uma blueprint Que eu peguei Eu nem tinha visto É uma arma Sim dá pra fazer uma arma Cara Eu nem sabia Send ataque Tem o Crítico Damage De range Hum Vamos fazer né Só que eu não tenho munição Pra ela ainda E se eu não me engano Munição eu faço aqui ó Acho que é aqui Olha só Venom darts E ammon Mas a gente não tem Essas paradas aqui ainda Mas o Venom darts Dá pra gente fazer Vamos fazer elas aqui Só pra ver como é que funciona Não Não quero fazer essa parada aqui não Cancela Vou fazer o Venom darts Faz o máximo aí Que dá pra fazer E Sinceramente Eu acho que eu não consigo usar Ó Não tem munição Então a gente vai ter que Né Ruxar essa munição aí Só pra ver como é que funciona Olha só Vim aqui minerar então Um dia minerando aqui Um dia minerando não né Gastando minhas energias Que são quase 400 Eu consegui pegar quase Mais de Peguei Peguei 13 discos Tá vendo Então Você pega bastante discos Até com bastante frequência É Iron War For mais de mil Iron War É Não foquei em pegar muito Maganês E peguei Tim e peguei Lead também Que é importante pra gente Então Esse dia aqui Não fiz nada demais Vamos torcer que a gente ganhe Nossa quest Que a gente quer lá No próximo dia Olha lá Peguei alguns dardos Cara Ele fez bastante dardo Maluco Será que isso aqui Só precisa estar no inventário Eu já consigo usar Vamos ver né Olha que legal Só que é difícil de mirar Eu acho que ele foca automático No inimigo Sabe Vamos ver Vamos achar um inimigo aí Pra gente atacar Tem algumas lamas Geralmente que ficam aqui Vamos lá Não vou mirar nelas É realmente Ele foca nelas Tá vendo Só que ele gasta Estâmina É óbvio Que gasta Estâmina E deu um dano em ar Vocês viram né Mas a gente tá sem estâmina Então não vai dar pra gastar Ela Mas ó Deu pra fazer bastante Dardo Nossa E gasta só um Por vez Bem de boas Armas Vamos começar a usar Questão de dano Será que compensa? Ela tem um pouquinho Mais de dano Do que a espada Só que a gente pode Atacar de longe Parece que ela é mais lenta Do que a espada Então se o inimigo Chegar perto Acho que vale mais a pena Bater mili no cara Chegou uma carta Pra mim de noite Tá vindo dormir Igreja da luz Chegou a minha atenção Que você possui Uma arma Antiga Você não deve usá-la Essas armas corruptas Acabaram com a nossa sociedade No dia da calamidade Se você escolher Continuar usando essa arma Vai identificar a relação Com os seguidores da igreja Tô nem aí, cara Caguei 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 pra igreja, mano Eu vou lá e faço Um atentado na minha igreja Porque a minha arma Fodona Então caguei pra você Vamos Pegar o que eu preciso Que é isso aqui Isso aqui E eu tenho que fazer Aquele industrial core também Não é isso? Dá pra fazer vários Vai faltar bloodstone Por incrível que pareça, né? Pra fazer seis É Bloodstone eu pego De vez em quando Mineirando essas pedras Fora da... Né? De casa Vamos fazer nossos carinha aqui Rapidão E eu não vou começar A substituir Eu tava usando seis Esses caras aqui, né? Eu tô começando A pensar em usar mais, cara Sei lá Uns dez Tá ligado? Porque É muita coisa Que eu tô precisando, mano É muita coisa Que eu tô precisando Desse aqui Eu tô... Tá sempre faltando Alguns recursos Chave Então... Mano Vou fazer um monte Desse cara Eu vou fazer pelo menos Uns quatro Vai ficar muito tarde É... Eu vou fazer pelo menos Uns quatro dele Vou botar aqui por enquanto, tá? Tanto faz Onde é que eu vou colocar ele É... Fazer uns quatro Mas depois eu acho que eu vou fazer... Fazer quatro Aí eu vou começar a substituir Esses caras aqui, né? A gente vai ter dez Putz, dez, cara Coisa pra caralho Não sei se... Isso é demais Que eu tô fazendo Mas pelo menos Recurso nunca mais Vai ser um problema pra gente Vai ter tudo É... Manganês, bar Vamos mandar fazer Que eu não tenho nenhum Desse daqui Quero mandar fazer Esses que eu não tenho ainda, né? É... Esse aqui tudo eu já tenho Eu vou mandar focar Nesse negócio aqui Que a gente tá precisando Com muita urgência, né? Leva quantos pra fazer? Um? Duas horas E quarenta e dois minutos Correto? Duas horas e quarenta e dois minutos Leva pra fazer Ai, eu vou ficar de noite Que... Fora de casa, eu acho, hein? Rapidão, rapidão Só pra gente ver Três horas Nossa, ele é bem mais rápido, velho Ai, vai ficar de doido Vai ficar... Muito tarde Então ele é mais rápido Entendeu? E eu acho que gasta menos recursos também Então não tem porque a gente ficar usando os véio, né? Mas a gente não precisa parar de usar tudo de uma vez só Tá aí, tá servindo Então eu vou fazer esse esquema aí Faz quatro e aí eu vou aos pouquinhos Substituindo e colocando os mais modernos, né? Vamos lá, ver se a nossa carta tá lá Quanto que gasta energia isso aqui? Ele não gasta energia se você não, né? Não coisar Não atacar ninguém Que é bom Achei algo útil Achei algo útil Em seis dias eu retorno Lá no disco, né? Vai lá Nossa quest Eu preciso de quatro steel plates Cinco wedding hold E duas... Duas válvulas Olha, rapaz Eu acho que eu não tenho válvula Eu tô achando que eu não tenho válvula mais, mano Porque eu acho que eu gastei todas as minhas Eu tenho uma válvula Preciso de duas válvulas Aí ferrou comigo, né, maluco? Aí ferrou comigo, mano Eu também tô sem os steel plates Mas a gente consegue pegar aqui os steel plates, né? Olha lá, a gente mandou fazer nossos negócios aqui Tá, vai faltar a válvula A válvula eu pego ela bem easy Ó, válvula Wedding hold Que é essa parada nova que eu fiz aqui E preciso de válvula Eu tenho uma válvula Pega ela E já vou me focar em fazer isso Eu não vou nem mexer aqui nessas paradas da nossa casa aqui O meu cavalo, ele... Ah, tá aqui Eu ia dizer que o meu cavalo foi pego, né? Pelo cara E quando termina o teu contrato, né? Quando termina... Cadê o Higgs? O Higgs já entrou lá dentro, velho Puta merda Quando termina o contrato Cadê o Higgs? Higgs, 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 Higgs Higgs aqui rapidão Porrada Vamos, vamos Você tem que dar porrada no Higgs todos os dias, galera Porque eu... Pelo menos eu li na internet aí que ele começa a chegar mais tarde Se você dá muita porrada nele E aí ele acaba não vindo mais pra cá, né? Tanto cedo Vamos lá, Higgs Tá ficando velho, cara Deixa eu vencer Tá Não, não quero conversar contigo, não Tem dois contratos... Um contrato C Dining Table Eu acho que não deve ser difícil de fazer Mas ela não dá muita reputação Tá ligado? Cultivation Fence Eu não sei que porra é essa, velho Tá uma seca Warm Clothes Também não sei se eu consigo fazer o Warm Clothes Ah, mano Vamos torcer que eu consigo fazer essa merda aí, né? Uma seca Não deve ser difícil de fazer Ele quer uma seca O cara perde uma coisa de algo É porque deve ser difícil de fazer Olha os caras treinando aí Cheguei, meu cavalinho Vamos lá Descobrir se é difícil de fazer esse negócio aí E já vamos pegar A minha válvula, né? Vou ter que ir lá nas ruínas lá Pra fazer elas Tá, como é que faz? Hope Como é que eu consigo corda, cara? Como eu consigo corda? Eu acho que é só no Industrial Shiver É aí, ó Ah, não Tem corda aqui, ó Ah 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 Algodão Como é que eu vou fazer algodão, cara? Algodão não plana em toda estação, mano Putz, grila, mano Mais um contrato que eu não vou poder fazer Né? E o cavalo De boas lá em cima dos equipamentos Não vai dar pra fazer esse contrato Porque a gente não tá na estação do algodão A mulher não vende algodão Se tivesse na estação do algodão Não, a mulher ia vender A Sofia, né? Pelo menos Ela ia vender Os negócios pra gente A gente não vai obrigada a plantar Mas não tá na estação do algodão, cara E eu não consigo Comprar algodão Então não vai dar pra fazer Né? Mas o contrato que a gente vai decepcionar A cidade aí Mas é assim, né, cara? A gente Pega uma vez Vê que não dá pra fazer E aí depois a gente nunca mais pega, né? Ah Não dá pra pegar aquele baú lá, velho Um dia eu vou pegar esse baú aí, cara Eu acho que eu vou liberar Alguma coisa que voa Tipo uma jetpack Algum dia E aí provavelmente eu vou conseguir Fazer esse negócio aí Vamos lá Eu quero fazer esse negócio aqui Que eu não fiz ainda E torcer que no meio do caminho Eu já ganhe, né? A válvula que eu preciso Pô, esse inimigo aí é diferente Eu tenho uma arma, meu amigo Ah, é legalzinha a arma, velho Gostei Olha lá Ele dá um stun também O inimigo não consegue me atacar Red Hat Olha aí Ela... Nó Pega nos dois, velho Da hora Curti Curti pra caralho Bem, eu vou entrar aqui Não tem mistério, né, gente? Vocês já viram essas ruínas aqui Um milhão de vezes É... Se eu ver alguma coisa interessante Eu gravo pra vocês Olha lá Peguei a válvula, cara Tava perdendo as esperanças, mano Tava chegando no final já do negócio Eu notei que a espada Dá bem mais dano O TPS dela é muito mais constante A diferença só é que Com a arma você fica muito mais safe, né? Você não precisa desviar É só... Você consegue matar os bichos Até pela parede, cara Aqui, ó Você chega nessa salinha aí Você atira de fora O Tiro atravessa a parede E acerta uns caras lá dentro Então ela é safe E a munição já tá acabando Só pra vocês terem uma ideia, né? A munição acaba bem rápido até Apesar de não padecer Será que eu consigo matar esse cara aqui no stealth? Stealth não Na distância? Acho que não, né? Tem que entrar... Aí... Fodeu, né? Até daria pra matar, sim Mas acho que não compensa Esse bicho aqui é tão fação de matar Só ficar batendo assim, ó Aí... Desvia do negócio Opa! Quase que eu não desvii desse ataque aí Continua batendo Easy, né? Ó lá, desvia Aí... Continua atacando Não tem mistério esse bicho aqui Vamos lá Vou morrer, meu amigo Quase que eu morro ainda, né? Upamos Ganhei várias coisinhas Ganhei válvula também Olha que legal Ele dá válvula em si Não sabia disso Eu quero pegar essa parada aqui pra dar dano Tô vendo que eu tô precisando de dano Quanto mais dano a gente dá Menos estâmina a gente gasta Mas se bem que estâmina já não é um problema, cara Porque tem algumas receitas que dão estâmina Tipo, olha só Por exemplo Esse negócio que eu fiz aqui de maçã Restaura 10 É... De estâmina Tipo, é pouco Mas é mó fácil conseguir esse negócio aí, entendeu? Se eu quiser mesmo O que é aquele símbolo lá? O símbolo... Tem um coração lá no meu lado, tá vendo? No lado do meu atibir Vocês viram que tinha um coração lá? O que era aquilo lá, cara? Não sei Tá Vamos ver se a gente consegue ainda Vamos sair do negócio, então E vamos lá Fazer essa quest Cara Vamos ver se é a quest Dos combates Das tretas Tô chegando então No lugar Eu acho que vai ter muita treta aqui Tomara que a gente tenha Tenha Estâmina pra tudo isso aí, cara Eu vou colocar meu negócio aqui Nossa, tem muito item, né, maluco? Tem muito item, velho Tem alguma coisa que dá pra tomar aqui Isso aqui dá pra tomar Mas é vida Esse aqui é máximo de estâmina Esse aqui é legal Hum Uou Saiam uns cloth É uma luva de box Mano, que legal Foda demais, cara Uou Foda demais Legal, cara Nossa Dei muita sorte A espada ainda dá um crítico, né Mas é o dano crítico, né Não aumenta a chance crítico É só o dano crítico que é alto Mas é muito da hora O ataque disso aqui, cara Tá, eu preciso de coisas Que deem estâmina pra mim Não tem nada Que dá estâmina, cara Tem isso aqui Mas isso aqui dá só 10 estâmina na hora Você está aqui pra consertar o cano? Sim Sim Eu estou investigando Eu acho que alguém intencionamente quebrou esse cano Pra quem ia querer fazer isso? Um estado estrangeiro E aí tem inimigos Será? Agora, isso seria interessante Eu tenho certeza que o maio tem sua parte de distrações aí Que sabe na real, né Que sabe na real, né Consertar Yep Se acertar yep Okay Seiam tanta travada Eu não sei. Ninguém tem sido nesse ruínio antes. Eu tenho uma falta de sistema de escritório. Eu tenho um velhão ruim. Ah, parece que é um desafio. Provavelmente é o vilão. Vamos ver se você quiser. Que demais. Fica perto de mim. Você está segura. Elevador. Para que eu quero elevador? Vamos lá, né? Para que eu quero elevador? Não quero, né? Quase que eu caio. Eu peguei elevador. Eu fico perguntando. Quem é, amiguinho? Por favor, deixa eu passar. Será que a Sam bate? Eu não deixei ver, né? Não dá para abrir esse negócio aqui. Aqueles ratinhos de volta. Vamos olhar as coisas secretas, né? Primeiro. Bom que o tempo não passa aqui dentro. Eu não estaria ferrado. Eu vou ter que ir lá mesmo. Ah, 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 ah. Eu consigo atirar em você. Você não pode fazer nada. Inclusive, minha munição está acabando, né? Então, daqui a pouco eu não vou poder fazer nada. Tá, eu acho que não é por aqui. Eu vou ter que ir lá naquele lugar mesmo. Olha, como isso aqui é uma coisa que eu não explorei ainda, né? Vamos gravar aqui. Apesar que vocês podem ver que não é muito desafiador. Aqui, ó. Isso aqui é uma boa situação. Porque a arma é boa. Está vendo? Caso que a gente consiga puxar os carinhas separados. Ah, a Sam bate sim, ó. Ah, que legal. Vai lá, fia. Vai lá. Ela não dá muito dano. Dá sim. Dá um dano legal. Vamos ajudar ela, né? Baneiro. Eu acho que tem algumas coisas que a gente coleta, por exemplo, que a gente só vende. Tá ligado? Bandagem. Esses negócios. Eu duvido que a gente faça algum craft com isso aqui. Tem alguma coisa para fazer aqui. Então, parece uma forja, né? Tá. Eu sinto que é para lá que eu tenho que ir. Então, vamos vir aqui. Vamos ver que está fechado. Então, é para lá que a gente tem que ir. Sinto uma armadilha. Fica aí, meu amigo. Agora, a pena que é meio lento, né? O ataque. Ó, e ele não dá stun. É... Até dá stun, na real, né? Mas não é aquele stun. Vou sair daqui das armadilhas. Nossa, tomei um dano legal na armadilha. Pega aí. Vamos apanhar. Ó, esse terceiro ataque é mais forte. É forte, mas também é bem demoradinho. Nada. Nossa, que útil, né, cara? 150 de gold. Nossa, muito dano essa parada dá. Melhor evitar. Melhor evitar. Encontrei alguma coisa aqui. Eu perdido aqui sozinho com a Sam. Nossa mínima ideia, né? Que tem que ir. Não gasta tempo, né? Então, a gente pode explorar bem Sussa. Ela tomou dano, coitado. Você também ficou lá que nem uma mongoloide? Mano, não sei onde é que eu tenho que ir. Deu power stone. Que legal. Não sei mesmo. Acho que não é pra quê que eu tenho que ir. Vamos pro outro lado tá fechado? Será que abriu lá embaixo agora? Ui, tá fechado ainda. Mano, que diabos eu tenho que fazer, véi? Opa, aparentemente tem algo lá em cima lá. Eu não tinha visto. Vamos lá. Olha, eu acho que é pra cá, né? Porque todo o resto tá fechado. Que susto que ela me deu, véi. Tá. Vem pra cá primeiro. Ah, eu não gosto desses bichinhos aí, cara. Eu vou atirar nele esse de longe. Vai lá, Sam. Pega. Olha lá, ela bate mesmo, né? Olha lá. Se eu quiser, não preciso fazer nada. Uou! Ela caiu no chão. Talvez... Talvez seria bom ajudar ela. Ela não parece ser muito forte. Que tipo de civil corpse é você, fia? Esse peixe aqui eu odeio, véi. Deus me livre. Muito ruim esse peixe aqui, cara. Vamos atirar a distância. Ele dá um dano grotesco. Olha lá. E é muito rápido, tá vendo? O ataque dele. Essa luva aqui definitivamente não serve pra lutar contra ele. Olha lá. A gente faz uma boa dupla. Aproveitar pra minerar isso aqui. E dar power stone. Muito bom. A gente precisa pra nossa... Olha uma safira, cara. Que da hora. Primeira vez que eu pego uma safira. Duas ainda, né? Pra quebrar... A plantação de power stones aqui. Carbo steel bar. Mano, tô perdidaço, véi. Perdidaço, véi. Perdidaço nesse lugar aqui. Eu acho que se eu cair aqui não tem mais volta, né? Então vamos primeiro explorar a região aqui. Beleza. Então não tem mais nada. Hum... Vou aproveitar que eu tô aqui em cima, né? Ah, não dá. Eu vou ter que descer lá pra bater neles. Depois eu vou pegar em área. Olha lá. Ataque coordenado. Lindo. Cara, achei uma espada. Triad... Triad de alguma coisa. Cadê? Aqui, ó. Ah, não é uma espada. O que que era? Recuperar HP. Vamos comer, né? A gente tá precisando de HP. Vamos dar um sorte aqui. E assim ele vai colocar as comidas tudo junto, tá vendo? Vamos comer comida. Também que a gente tá precisando de vida. Descobri um item raro aparentemente. Esqueleto animal. Aqui, ó. Disse que era raro quando eu peguei. Será que eu não tô vendo a utilidade dele, né? No momento. Ai, meu Deus. Lá vamos nós, né? Toca a música do Crash aí. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Cadê? Cadê? Cadê ela? Tá lá embaixo, né? Bem que ela está de transporta. Espera, né? Cadê você, fia? Ae. Uma coisa que eu notei é que esse terceiro ataque aqui mais forte. Que eu acabei de dar agora. Ele... Ele dá stun nos inimigos. O problema é que... É difícil você ver isso porque... É um ataque que dá mais dano, né? Então os inimigos realmente morrem. Mas ele dá stun. Eu vi ele dá stun já. Pegar os cogumelos aqui que ele recupera a vida. Ah, tem muito inimigo aqui, velho. Vai lá. Você pega esse, eu pego esses daqui. Trabalho em equipe. Vai lá. Tá vendo? Você viu lá a estrelinha na cabeça dele? Ele ficou stunado no caso, né? Que a gente conseguiu dar... Combar o ataque sem que matasse ele. Tem um monte de baú aí, ó. Olha só. Enchanted Iron Sword. É uma pesquisa pra fazer uma espada de ferro melhor. Cadê? Cadê o livro? Vou pegar, né? Aí a gente vai poder fazer essa espada e já melhorar a nossa espadona. Eu acho que tava começando a gostar do negócio. Precinto uma luta de boss. Vamos lá então. É. Precinto uma luta de boss. Ar tu de... Onde the end. Mas... O jeito que é escrito também é legal. É tipo um ingles bem errado, né? É.. Você é o que derrotou o meu filho. Isso é o mesmo mano. É... Você vai se arrepender desse dia. Capaz, meu amigo. E aí? Travou o jogo? Ô, louco, fia. Que mal-educada. Acho que ela vai cuidar dos ratos, né? Legalzinho, Sena. Não é isso? Não, ela não cuidou dos ratos. Ela só saiu da treta. Eu tô aqui, no meio dos bichos todos. Mano, essa espada aqui, esse negócio aqui, ele é meio lento, velho. Ele é bom, mas ele é lento. E a espada, ó, é muito rapidona, tá vendo? Ela dá menos dano, mas ela é melhor pra desviar e atacar, desviar e atacar. E a luvona não dá pra fazer isso. Eu vou usar a espada. Então, meu amigo. Que os ataques dele, né? Três ataques? Aí deve ser o ponto fraco dele agora, né? Ó, ele dá um ataque normal. E de vez em quando, quando ele roda o ventilador, ele vai dar três ataques. Então é esse ataque aí, ó. Vê? Ó, um, dois, três. Aí, a gente chega lá e mete porrada na pança dele. A música não tá tocando música de combate, né, mano? Vai ter porrada? Ele não é muito forte. É só desviar. E porrada. A Sam tá lá ainda? A Sam tá lá ainda apanhando. Apanhando nos carinhas e batendo neles. Ó, ataque novo que eu não tinha visto. Eu tô com medo de morrer aqui, velho. Não sei se a gente vai ser igual uma ruína. Esse aqui não é um jogo punitivo, né, velho? Então eu duvido que eu vá realmente morrer. Meu Deus, vou ter que voltar aqui amanhã. Vamos lá. Como que eu vou mais safe, né? Eu tô quase morrendo, cara. Olha que legal o ataque. É, mais um golpe e já Elvis. Tá aí, morri. O que acontece? O que é isso aqui? É pra mim fugir. Mas posso continuar. Falei, o jogo é de boas. Não é um jogo difícil, né? O objetivo do jogo não é ser desafiador. Coitado, a Sam tá apanhando lá. Ó, o cara... Eu acho que pelo menos a vida dele tinha que, tipo, voltar pra 100%. Pra dar... Pra ter o desafio, entendeu? Nossa senhora! Que dano absurdo, mano. Dano absurdo. Porra, você fez bem. É, nada mal. Você fez bem. É, é nóis, filha. Tem uma impressãozinha com ela, né? Quem quiser, né? Casar com a Sam, que dá pra casar. Boa, fazer essa quest aqui pra ganhar um vínculo com ela. Se quiser que eu não vou casar, então, né? Mas é um vínculo de amizade. Que a gente criou aqui, pelo menos. Olha lá, chegando num lugar diferente aqui com o computador. Mais uma cena. Esse aqui, no caso, é o cano que controla todos os outros canos, né? Você fez isso. Nesse... Beleza, fechamos. Só que não dá pra passar isso aqui, ó. Manivela. É só pra abrir, né? Tem que ter algum segredo, alguma coisa. Eu vou ficar aí e olhar por um pouco mais. Você vai falar com o prefeito sobre isso. Beleza, ela vai ficar aí um pouquinho e a gente tem que lá contar pro prefeito. Cara, agora eu não achei o cachorro. Até agora. Não sei lá que tá o cachorro. Eu tinha visto na quest que eu achava o cachorro aqui. Mas, pelo visto, não acho mais o cachorro aqui. A gente fez a ração do cachorro, mas... Não deu pra usar a ração do cachorro, né? Não sei agora onde é que eu acho ele. Olha lá, voltei no mesmo lugar que eu achei o Scraps. Ele tá aqui. Pelo visto, mudaram a quest mesmo, né? Antigamente, você achava esse cachorro lá nas indústrias. Mas agora você não acha mais. E a gente tem que entregar uma comida de cachorro pra ele. Mas eu tenho aqui. Aqui está o Scraps. Aê! Nice! Que legal! Que legal! Tem alguma coisinha pra dar pra ele? Osso, velho. Eu tenho osso, não tenho? Eu tenho osso em algum lugar. Aqui, ó. Aê! Gostou! Claro que você gostou, né, meu amigo? Olha lá! Siga-me! Siga-me os bãos! Vem, Scraps! Você junta com essa gentalha? Esses bichos vão atacar. Scraps! Pula, Scraps! Olha lá! Ele veio! Eu vou aproveitar que eu tô aqui fora. Eu vou minerar esses negócios aqui que eu tô precisando de Bloodstone. E vou me entregar essa quest amanhã pro Gale. Olha só, aqueles... Esqueletos e animais. É usado pra melhorar nossa espada de ferro, né? Olha lá, são cinco. E nós não temos ela, infelizmente. Mano, duas horas da manhã. O que a Jinder tá fazendo aqui, cara? Com quem eu escolhi casar, meu Deus do céu? Vamos lá, então, né? Era um presente pra ela. Ganhei três. Legal. Isso aí, fia. Vai lá. Sugar o sangue das suas vítimas, né? Seja lá o que você vai fazer. É o seguinte, galera. Como esse episódio já ficou meio longo, eu vou deixar pra entregar, então, a quest do Gale e da Emily, da Polly, né? Que era do cachorrinho que a gente resgatou. Vamos deixar pra esse aí pra amanhã, tá bom? Então, valeu aí pra todo mundo que acompanhou. Meu nome é Erkantz e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.